Histórias, histórias, brigas e mais brigas Tudo separa a gente, a saudade não facilita Tentamos de tudo pra essa relação Eu sou o culpado e ela torna a drogação Mas você tem que entender uma coisa, tá? Posso te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrar Te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrar Como eu empurrar Oi, deixa o ciúme de lado E vem pra movimentação O beat tá batendo forte M.T.I. que embrassadão Tem essa de uiz Desce o corote que ela vai descer loucona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate na bunda da doidona Bebe tanto álcool que sai da festa em coma Bate toma Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate na bunda da doidona Bate toma Bate na bunda da doidona Bate na bunda da doidona Bate toma 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 Bate na bunda da doidona Posso te fazer chorar Posso te fazer sofrer Mas ninguém vai te empurrar Como eu empurrei Como eu empurrei Esse é o PH Shake O Einstro do momento Deve que é naipe Deve que é naipe É o DLN Tá fobado Tá fobado Vem tranquilo